O que é que é a pai? O que é que é a pai? E a gente tá rolando agora. Até agora. Para ver. Jovemos. Além disso, você precisa se perguntar muito. Você quer ir para algum lugar? Eu, você quer que você seja feliz. Eu não sei. Eu quero que ele fique em casa de novo. Então, você pode ir no unibir revelo. Então, a gente vai em mim. Não sei. Cairmos aqui. A gente precisa. Agora, vai, vai. Muito bem, vamos falar sobre nós, mas eu só não vou falar falar sobre eles. Nós temos o eluno. É tão difícil. Eu ajudei com os outros. Agora eu vou Acceptar isso. Agora eu vou colocar em Rui. Pai ou a Pai ou a Pai. Agora eu vou ver. Descanso aqui. Olha só. Eu escalam-se. Vou, vou, vou. Ah, vai, vai. Eu não sou. Eu não sou, amém. Eu sou. Eu não sou. Eu não sou. Eles estão precisando. Eu sou. Eu sou. em bicicleta enaim que a gente não me iria embora рах ichagra nala истa chagra chagra PPE Esse aqui é lindo, meu filho. Vou passar por um pouco. O meu filho... Vem. Vou passar por um pouco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. O que é que é que é que é? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.